Olá pessoal tudo bem nessa aula vamos dar início a parte de mecânica trabalhando exclusivamente com a cinemática escalar mas falar de cinemática escalar é bom que você tem uma ideia de que essa parte da mecânica ela tem por finalidade estudar o movimento sem levar em consideração as causas e é importante você saber que nesta unidade nós iremos trabalhar conceitos que são puramente relativos tais conceitos como movimento repouso móvel partícula corpo extenso e outros mais eles vão sempre ter um conceito relativo porque vão depender de um algo chamado referencial então nosso primeiro conceito a nossa primeira ideia vou usar o termo ideia será referencial não que seria o referencial o referencial é um local pode ser um objeto em que o observador vai tomar como referência referência para fazer o estudo do movimento então a ideia de referencial está citada nisso então nós vamos tomar sempre como referência um ponto um objeto um local para poder a gente estudar a cinemática falar em cinemática falar em estudar o movimento e o que seria a o movimento movimento ele corresponde a mudança de posição do objeto no decorrer do tempo em relação a um referencial caso contrário esta ideia passa a ser chamada de repouso é quando o móvel o objeto ou corpo ele não muda de posição no decorrer do tempo em relação referencial dado preste bem atenção que esses dois conceitos ou essas duas ideias elas são relativas para o mesmo corpo eu posso ter a ideia tanto de movimento como posso ter a ideia de repouso quem vai julgar esta ideia ou quem vai deixar mais clara essa ideia é o referencial porque a partir desse referencial que eu vou adotar que eu tenho uma noção se aquele objeto aquela partícula ou aquele corpo está ou não mudando a sua posição no decorrer do tempo então se concentre nessas duas primeiras ideias a primeira o referencial sempre que nós vamos estudar cinemática nós procuramos um referencial tem um referencial adotado a partir do momento que eu adoto meu referencial eu posso ter a ideia de movimento levando em consideração a mudança de posição e eu posso ter a ideia de repouso daí você começa a ter uma noção do que é movimento e do que é repouso a mesma coisa acontece com a trajetória a maioria dos livros trazem infinitas definições do que seria trajetória bom para nós a trajetória ela vai ser o conjunto dos das posições ocupadas por um móvel no decorrer do tempo em relação ao referencial dado observe o seguinte se nós fizermos uma linha com um segmento de reto orientado pode ser uma curva orientada onde adotamos os pontos como positivo esse sentido aqui cada ponto que eu marcar nesta linha ou seja o conjunto dos pontos vai ser chamado de trajetória e a trajetória como já disse que a conjunto das posições ocupadas por um móvel no decorrer do tempo então cada ponto desse vai corresponder a posição do móvel em cada instante e essa trajetória ela também é vinculada a um referencial então a trajetória ela também depende do referencial então a trajetória ela pode ser rete linha ou ela pode ser curvilinha quem vai caracterizar esse tipo de trajetória é o referencial que você adota eu posso ter um referencial em que o corpo tem uma trajetória em uma trajetória em linha reta e outro referencial pode dar esse mesmo corpo uma trajetória com V linha então nós chegamos a seguinte ideia para estudar cinemática que é o estudo do movimento o primeiro conceito é referencial saber o que é o referencial identificar o referencial quando identifica o referencial aí eu posso caracterizar três ideias a primeira é o movimento repouso e trajetória ok não esqueça que o movimento ele está associado à mudança de posição no decorrer do tempo mas isso com referência adotado se eu não tiver o referencial adotado então vou ter que usar condição no objeto eu só posso julgar identificar se ele está em movimento ou repouso se o referencial estiver adotado caso contrário pode estar em movimento ou em repouso ok então são os três conselhos que a gente vai deixar de início para poder se entender cinemática ok então beleza galera até mais